Olá a todos, nós somos o grupo de danças folclóricas alemãs Edelweiss, aqui de São Paulo, e sejam muito bem-vindos ao Brooklyn Fest Virtual 2020. Nós temos a honra de convidá-los a fazer um passeio de norte a sul da Alemanha, através das alegres danças do folclore alemão. Vamos começar este passeio pela região sul da Alemanha, região dos Alpes, da Baviera, com uma dança com coreografia elaborada pelos integrantes do grupo. Com vocês, Bauagiger. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O nosso passeio, nós vamos fazer várias pausas para falar sobre algumas curiosidades e algumas características do folclore alemão. A primeira curiosidade da qual nós vamos falar para vocês é a respeito do nosso nome. O nome do grupo de danças folclóricas alemãs Edelweiss é uma homenagem a uma flor, uma flor que nasce nos Alpes a mais de 2 mil metros de altitude e, na Alemanha, ela é considerada a flor do amor. Os rapazes muito apaixonados, eles escalam os alpes atrás dessa flor que hoje, caso vocês tenham a ideia de ir lá colher quando estiver lá nos Alpes, podem tomar uma multa de até 2 mil euros. É melhor comprar os vazinhos que ficam nas lojinhas de souvenir. Os rapazes, depois que chegam lá nos Alpes, eles costumam soltar um grito. Não é para dizer que ele caiu, não. É para dizer que ele encontrou a flor e que ele está no vale descendo, vai encontrar a moça que está lá no vale e vai levar a flor como prova do seu amor. Uma outra curiosidade a respeito de Edelweiss é que ela foi a música tema do filme Noviça Rebelde, de 1965. E a música foi feita pelo compositor para um musical com esta mesma temática e ele demorou para fazer tantos arranjos quanto as letras da música apenas uma semana. Agora com vocês, a nossa viagem continua com a dança da região das florestas da Boêmia. Um Lendler, cuja sua característica, além de ser uma dança de cortejo, de namoro, vocês vão perceber que os rapazes e as moças não vão soltar as mãos praticamente em nenhum momento durante a coreografia. Com vocês, Bermichel Lendler. 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 Agora eu vou contar para vocês a respeito do nosso grupo. Nós somos um grupo que foi formado em 1979, originalmente por descendentes de alemães que tinham por objetivo manter a cultura dos seus antepassados e passar a cultura para as próximas gerações. Desde então, a gente vem trabalhando tanto na parte de danças quanto na parte de pesquisa. A parte de pesquisa, a gente tem todo um trabalho feito no mês de janeiro, que o grupo, alguns integrantes do grupo, a coordenação, vão até a Casa de Juventude de Gramado. É uma associação que reúne os grupos de danças folclóricas alemãs do Brasil. E lá, os nossos colegas e a gente, nós também recebemos orientações, explicações e novas danças de professores da Alemanha. Todo o material é feito pesquisa, tanto na questão de traje, tanto quanto passos, tanto quanto músicas. E é formado um acervo dentro do próprio grupo, para que futuras consultas, mudanças de repertório, possam ser feitas de acordo com as danças, com os integrantes, o gosto dos integrantes. E de acordo com as apresentações que a gente precisa fazer. No nosso grupo também, existem, não tem um limite de idade. A gente indica que os adolescentes, a partir de 14, 15 anos, já possam fazer parte, porque nós também temos um grupo infantil ligado ao nosso grupo. E quem quiser, quem é amante da cultura alemã, da dança e de fazer amigos e boas companhias, sempre é convidado e será sempre bem-vindo ao nosso grupo. Continuando agora o nosso passeio pelas regiões da Alemanha e suas vizinhanças, Vamos agora à região do Ródano, com uma dança cujos primeiros registros datam do século XV. Com vocês, Viu Tens. Viu Tens. Viu Tens. Viu Tens. Como toda pesquisa desenvolvida pelo grupo de danças folclóricas alemãs Edelweiss, Tanto na categoria danças, quanto na categoria também trajes. Nós fazemos uma pesquisa a respeito de danças e trajes e essa pesquisa nos levou não só pela escolha, através de pesquisa, Mas também como uma forma de ser relembrado, rememorado como um signo da cultura alemã. Nós usamos os trajes da região sul da Alemanha, da região da Bavária, que faz divisa com o Tirol na Áustria. É uma região muito popular, muito cheia de turistas e facilmente identificado, que é um traje alemão. Vou falar um pouco dos trajes para vocês, do traje das moças. O que é um traje? O traje é uma vestimenta tradicional e que é ceia de significados e simbolismos. Antigamente, as pessoas não usavam um único tipo de roupa, uma calça jeans, uma camiseta, Como é comum, se a gente sair daqui do Brasil hoje e chegar na Alemanha, as roupas são as mesmas. A gente não precisa se preparar para chegar no local com um traje adequado. Mas antigamente não era assim. A identificação de alguns vilarejos e lugares próximos, elas dependiam do significado das suas roupas ou de pequenos detalhes que existem nelas. Por exemplo, nossas meninas utilizam um traje camponês dessa região do sul da Bavária, chamado dindal. O dindal é um traje de trabalho. Existem vários modelos de dindal. Basicamente, todos eles utilizam o avental. Agora, para identificar algumas questões culturais, não somente culturais, mas também sociais, o avental exerce uma tarefa importante. As moças que são casadas, elas vão utilizar o laço do avental em local diferente das moças solteiras. As moças casadas utilizam o laço do avental aqui do lado direito. Por quê? Porque o rapaz sempre vai estar do nosso lado. Não só casada, como noiva, como comprometida. Então, ela sempre vai chegar no baile, no cab, na festa, na quemesse. Então, eles já sabem que essa moça é comprometida. As moças solteiras, elas vão usar o laço do lado direito. É um significado de que ela pode ser abordada para uma cantada, uma paquera. E isso, o rapaz já vai entender simplesmente pelo sinal do laço do avental. Não é em toda Alemanha que isso é regra. Às vezes, um lenço na cabeça ou lenço nas costas, o tipo de chapéu, vários significados pequenos identificam a sua identidade ou até mesmo a sua origem e, principalmente, a sua classe social. Algumas regiões da Alemanha possuem saias que são feitas em tear. E a quantidade de listras nessa saia mostra o quanto a moça é rica. Ou a quantidade de enfeites num determinado chapéu mostra o quanto a moça é rica. Isso significa que todo traje bem caracterizado, ele é feito, é feita sempre uma pesquisa rigorosa para tentar fazer a representação mais fiel do que esse traje era usado na época. A gente usa sempre uma representação mais fiel dentro da pesquisa daquilo que ele pode representar e daquilo que a gente pode identificar para o nosso público. Dito isso, agora vamos chegar na região da Suábia, com uma coletânea de palcas muito animada dessa região. Com vocês, Schäbische Tentsfolge. 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 Com vocês, Sch premises, Schäbische Tentsfolge. Com vocês, Schäbische Tentsfolge. Legenda Adriana Zanotto 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 É uma dança de uma região muito famosa pela confecção de barris. Em determinado momento, os pastos tentam lembrar o trançado que é feito para formar o barril. Com vocês, Hetlian Bandritan. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto